Vem entrando, vem chegando, porque chegou o momento da oportunidade. Nós estamos aqui no Planeta das Essências e olha, eu sou aqui do lado da Karina e ela tem a solução pra você sair da crise. Isso, vem aqui com a gente que a gente vai te ajudar a fazer o aromatizador de ambiente, vai te dar receita no balcão, você vai poder sair pra vender, ganhar dinheiro, uma oportunidade única. E olha só esse borrifador aqui, europeu praticamente, né? É maravilhoso, muita gente tá procurando, a gente trouxe, essa é novidade aqui no Planeta das Essências. E tem também, dá pra gente personalizar, né? Isso, a gente tem vários modelos de vidro, tampa, cores, você pode personalizar a sua embalagem, olha que linda essa etiqueta, maravilhosa, só ela não precisa mais nada. E toda quarta-feira tem um curso? Isso, a gente te ensina com os cursos aqui na loja, toda quarta-feira você vem aprender aqui com a gente. É bem legal, você vai poder sair pra vender os seus produtos e ganhar dinheiro com isso. Então não fique parado, ou telefone? É 32277809. E o endereço? Rua Araújo Leite, 1750. Planeta das Essências! A loja mais cheirosa de Bauru.